Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você É tarde, por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora, esqueça que o tempo tá tudo acertado e não se surpreendas Esqueça de mim, afinal pra esquecer, você tem experiência Fui procurar emoções, por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus Ajude-me Eu quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora, esqueça que o tempo tá tudo acertado e não se surpreendas Esqueça de mim, afinal pra esquecer, você tem experiência Adeus